Não, eu sou, na família, eu sou bem ovelha negra assim. Gente, o nosso bate-papo hoje é com um dos maiores artistas plásticos do mundo. A grande referência goiana nas artes plásticas. Estou aqui ao lado de Ciron Franco, no seu ateliê, no setor Buriti Sereno, né? Parecida de Goiânia. O Ciron Franco é um nome verdadeiro ou não? Eu, na verdade, recebi o nome de batismo de Gessiron, mas só soube que eu chamava Gessiron. Gessiron, aos seis anos, quando eu fui para a escola, porque todo mundo me chamava de Gessiron. Então, no primeiro dia, a professora fazendo a chamada, eu não respondi, né? Ela tinha uma varinha, né? Presta atenção, menino. Aí eu fiquei meio traumatizado. Cheguei e conversei com a minha mãe, achava estranho. Depois de muito tempo, em 1968, eu estava participando da Bienal Nacional da Bahia. E era, viu o AI-5, né? AI-5. É, porque as pessoas, esse ato fazia com que a polícia podia entrar na sua casa a qualquer hora, te prender, sem nenhum, não existia direitos humanos. Perdemos as garantias. Perdemos as garantias, né? E aí, eu me livrei, porque na minha carteira de identidade, estava Gessiron. E ele estava procurando o Ciron Franco, porque meu trabalho é... Era subversivo? Subversivo, todo, não era? Toda a Bienal era subversiva. Ciron, você nunca saiu de Goiânia, nunca buscou viver em outro lugar, né? Não, eu vivi muito, mas sempre com o pé aqui. Eu fui para São Paulo muito garoto, né? Eu tive o privilégio de conhecer as maiores cabeças desse país. Eu fui amigo do Milor Fernandes, do querido Ferreira, que faleceu há pouco, do Antônio Ais. Conheci Clarice Lispector. Eu tinha 16 anos. Manoel Bandeira, entendeu? E essa gente toda me acolheu. Como é que nasceu a inspiração pela arte? Toda criança, os pais é que não percebem, mas toda criança é um artista em potencial. Se você deixar um lápis, se você deixar um tambor, uma viola, qualquer coisa, a criança desenvolve, é que os pais não percebem muito. Aos nove anos, eu falei para minha mãe que eu não ia ser médico, porque as famílias antigas davam grana para o caçula estudar. E todo filho fosse médico. Eu falei, não. Agora, você imagina, 61 anos atrás, você virar para a sua mãe e falar que vai ser artista, todo mundo falava, você vai morrer de fome. Aí eu falava, eu como o povo. Você é imperativo? Sou. Eu não paro. Eu não paro. É uma coisa impressionante. Minha mulher fala, cara, de onde é que você tira tanta energia? Porque eu sou muito ligado em ciência. Eu gosto de ciência. Eu gosto de jornalismo. Você lê muito? Leio muito. Tudo que está tampado ali são meus livros. E eu leio muito sobre ciência. Sempre gostei. Eu tenho livros aqui de anatomia do século XIX. A gente percebe muito no seu trabalho, Ciro, um toque de compromisso com a contemporaneidade. Você está sempre pisando nos calos do mundo que vão brotando. Exatamente, porque eu vou em caminhos que a arte naquele período não ia. Entende? Quer dizer, se você pensar que eu comecei nos anos 70, eu criei um projeto aqui em Goiânia chamado Ver a Cidade, que era um mapa que era para olhar a cidade e de verdade sobre a cidade. Então, eram os pontos mais violentos e os pontos degradados, de degradação ambiental. A curiosidade que muita gente tem, qual foi a obra mais cara? Qual foi aquilo que, vamos dizer assim, que te deu mais dinheiro? É uma coisa engraçada. Dá mais dinheiro para quem comprou o trabalho no início, não para o pintor. Você entende? Os quadros, digamos, mais importantes foram dos prêmios. Por exemplo, quando eu tinha 28 anos, que eu ganhei a Bienal de São Paulo, ganhei um prêmio de viagem ao exterior, que te dava uma bolsa de dois anos. E era uma fortuna, você recebia 3 mil dólares por mês. Imagina isso em 75. Toda a pintura me dá grana para fazer minhas loucuras de instalações, etc. Mas é um homem independente hoje. Claro, claro. Mas eu não guardei dinheiro. Por exemplo, eu tive muitos amigos da minha geração, que compraram apartamento, compraram não sei o quê. Eu não. Eu investi meu tempo. Então, por exemplo, assim, eu só vendo um quadro quando eu acho que eu não consigo mais alguém, porque ali está legal. Bom, essa série chama Cuidado Frágil. Ela é composta de dois setores. Esse setor, que são aéreas, elas vão lá na exposição, elas vão ficar mais altas. Elas têm os espelhos, têm radiografias e aqui também tem o espelho quebrado. Então, numa sala, você olha e sua visão é para o céu, para o teto. E aquela ali, sua visão é para o chão. Traduzindo em miúdo. É sobre a violência, é sobre a fragilidade da vida. E o ouro, o ouro cobre tudo. O ouro compra pessoas, o ouro compra países, o ouro compra políticos. O ouro, nesse sentido, é nesse sentido. Porque o ouro sempre foi usado pelas civilizações antigas como uma coisa divina. Como é que procede a sua ida à Itália? É um convite? É um convite, são convites. É uma exposição? É, essa exposição vai para Roma, depois ela vai para Londres. Você vai também a Londres? Eu é que monto. Eu nunca mando, eu é que monto pessoalmente cada instalação minha. Então, o que acontece? Só para você ter ideia. Antigamente, eu fazia exposição de dois em dois anos. Aí, eu acordei em Amsterdã e não sabia onde eu estava. Eu vou pegar uma forma aqui para mostrar para ela, por exemplo. Quer ver? Por exemplo, esse pé aqui, essa marreta. Essa marreta, eu já trabalhei com esse elemento na época do Césio. Então, aqui, quando a luz bate aqui, ela cria uma luminosidade diferente dessa aqui. E assim por diante. Então, por exemplo, em Londres. Você lembra quando eu fiz um trabalho sobre a vaca louca? Pois é. Aquela máscara, eu transformei ela em tridimensional. E um dado novo nessa exposição é aquele trabalho que é uma colagem virtual. Da menina do Vietnã. Da menina do Vietnã, que eu chamei de século XX, sobre um quadro do Francis Bacon, que foi pintado em 1952. Ciron, nas minhas entrevistas sempre tem a pergunta fatal. O que marcou mais a vida de Ciron Franco? Qual o fato que, seja do ponto de vista de artista, seja no campo pessoal, aquilo que marcou a sua vida? Nascimento dos meus filhos. Eu, apesar de ser um cara que eu vivo pelo mundo, vivo viajando e tal, e nunca deixei de... Goiânia é uma espécie de porto seguro. Mas nascimento de filho muda você. Eu tive um filho muito novo. Muda muito. É claro que teve outras coisas também. Mas eu tive muita sorte. Eu faço 70 anos agora, em 25 de julho. Eu nunca adoeci. Coisa boa. Eu nunca adoeci. Porque eu acho que quando você trabalha muito, você não tem tempo de ficar pensando em besteira. Minha mãe falava oficina, como é que chama? Mente vazia, oficina do diabo. O diabo, exatamente. Quando eu li Deus segundo Espinoza, eu me libertei. Eu estava com 28 anos. Talvez esse seja a grande libertação minha. A gente falou do filho, mas quando eu li o Espinoza, ele me libertou. Tudo que era prazeroso, a igreja fala que não pode. Pô, se Deus te fez com sexo, é para você curtir o sexo. Se Deus te fez com a inteligência... Resume para mim a sua identidade de artista. Em poucas palavras. Eu não sei quem eu sou. Não tenho a menor ideia. Mestre, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Pouca gente sabe, mas nós somos amigos de infância. No querido bairro popular. Tenho uma grande admiração por você, você sabe. Obrigado. Não é troca de confete, não. É verdade. Acompanhe seu trabalho há muito tempo. E eu também. Eu quero agradecer vocês, as meninas e os telespectadores. Acompanhe seu trabalho há muito tempo.